Força Amar você me faz tão bem Eu quero ir muito mais além Muito além de uma paixão Ou uma simples atração Eu quero ter o seu amor Quero te dar meu calor E quando o dia amanhecer Quero acordar com você Sei que o amor Chega assim sem avisar Eu carente me entreguei Sem perceber Eu que estava Precisando de carinho Abri todo o meu caminho Vim, dei pra ti Amar você me faz tão bem Eu quero ir muito mais além Muito além de uma paixão Ou uma simples atração Eu quero ter o seu amor Quero te dar meu calor E quando o dia amanhecer Quero acordar com você Oh, não vou Acordar de um sonho Que me faz tão feliz Que me faz viver Não vou Te deixar tão solto Tenho medo De te perder Forroção e Tupicalia A batida é forte Amar você me faz tão bem Eu quero ir muito mais além Muito além de uma paixão Ou uma simples atração Eu quero ter o seu amor Quero te dar meu calor E quando o dia amanhecer Quero acordar com você Amar você me faz tão bem Eu quero ir muito mais além Muito além de uma paixão Ou uma simples atração Eu quero ter o seu amor Quero te dar meu calor E quando o dia amanhecer Força o seu bem Triste por poder andar sozinho Triste por ter tanta liberdade Triste por não ter mais teu carinho Triste por sentir tanta saudade Ainda lembro dos momentos de ternura Naquela rede que era armada na varanda E lá no quarto ainda sinto teu perfume No lençol da cama aquele cheiro de lavanda Mas sei que um dia eu sei que vai bater na porta Aquela que um dia me deixou na solidão E de saudade vai dizer que tava morta E que não conseguiu esquecer tanta paixão E eu com um sorriso lhe abraço Pois ela em minha vida foi tudo que eu sempre quis E mando embora toda essa tristeza E vou dizer pra todo mundo que agora eu sou feliz Feliz por não poder andar sozinho Sem essa falsa liberdade Feliz por ter de novo teu carinho Feliz porque te amo de verdade Feliz por não poder andar sozinho Feliz sem essa falsa liberdade Feliz por ter de novo teu carinho Feliz porque te amo de verdade Mas tem que um dia eu sei que vai bater na porta Aquela que um dia me deixou na solidão E de saudade vai dizer que tá na morte E que não conseguiu esquecer tanta paixão E eu com um sorriso lhe abraço Pois ela em minha vida foi tudo que eu sempre quis E manda embora toda essa tristeza E vou dizer pra todo mundo que agora eu sou feliz Feliz por não poder andar sozinho Feliz sem essa falsa liberdade Feliz por ter de novo teu carinho Feliz porque te amo de verdade Feliz por não poder andar sozinho Feliz sem essa falsa liberdade Feliz por ter de novo teu carinho Feliz porque te amo de verdade Feliz por ter de novo 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 Eu não posso mais lutar contra esse amor, sei que um dia tudo vai mudar de cor Então eu sei que vou poder te amar, vou me entregar pra sempre Eu não posso mais lutar contra esse amor, sei que um dia tudo vai mudar de cor Então eu sei que vou poder te amar, vou me entregar, pois não posso mais lutar contra esse amor As palavras não podem confirmar, mas te provo basta ver no meu olhar Que esse amor está queimando em meu peito E essa chama tão ardente é difícil controlar Talvez um dia eu sofra por te querer demais Mas nunca vou tentar me afastar de você Você vai saber que a razão da minha vida é você Eu não posso mais lutar contra esse amor, sei que um dia tudo vai mudar de cor Então eu sei que vou poder te amar, vou me entregar pra sempre Eu não posso mais lutar contra esse amor, sei que um dia tudo vai mudar de cor Então eu sei que vou poder te amar, vou me entregar, pois não posso mais lutar contra esse amor Eu sei que poderá te amar, vou me entregar, pois não posso mais lutar contra esse amor Eu sei que poderá te amar, vou me entregar, pois não posso mais lutar contra esse amor Levar um tempo Levar um tempo, sei que poderá de pressa me esquecer Só que eu sei, sei que vão ficar detalhes No nosso amor, no nosso amor, ao se entregar a outro alguém Você vai lembrar de nós dois E não se esquecerá o que nos marcou Não se esquecerá da paixão que sentiu Vai querer voltar, vai querer voltar Tenta ser feliz É tarde demais Posso até ficar meio iludida Posso até pensar, talvez em perdoar Mas vou procurar, quem sabe em outros braços Um novo amor, um novo amor, um novo amor Um novo amor, um novo amor Ao se entregar a outro alguém Você vai lembrar de nós dois E não se esquecerá o que nos marcou Não se esquecerá da paixão que sentiu Vai querer voltar, tenta ser feliz É tarde demais É tarde demais Tudo aquilo que eu te dei Não foi pouco eu sei Foi amor de verdade Se um dia a saudade apertar Será tarde demais Tarde demais É tarde demais Fogoção Tropicalia Ao se entregar a outro alguém Você vai lembrar de nós dois E não se esquecerá o que nos marcou Não se esquecerá da paixão que sentiu Vai querer voltar, tenta ser feliz É tarde demais E não se esquecerá do que nos marcou Não se esquecerá da paixão que sentiu Vai querer voltar, tenta ser feliz É tarde demais E não se esquecerá do que nos marcou Não se esquecerá da paixão que sentiu Te amar é tudo o que eu preciso E chamar de meu amor Quero ter você aqui comigo Sentir o teu corpo, devirar no teu prazer Te amar é esse o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, deslizar no teu corpo Sentir o teu gosto, isso é pura sedução Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Forrozão Tropicalia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amar, é esse o meu vício E chamar de meu amor Quero ter você aqui comigo Sentir o teu corpo Delirar no teu prazer Te amar, é esse o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, deslizar no teu corpo Sentir o teu gosto Isso é pura sedução Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Pense bem Diz-se áudio, diz-se áudio Pense bem Diz-se áudio, diz-se áudio Pense bem Diz-se áudio, diz-se áudio Pense bem Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou E não acreditava que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo E vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar E te fazer feliz ao meu lado Só tenho você Só tenho você Meu amor Não dá pra ser Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Vou ser Vou ser sempre seu Vou ser sempre seu Vou ser sempre seu Melhor você Você acreditar Melhor você acreditar Melhor você acreditar Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Corrução Tropicalia A batida é forte Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza esse homem Não merece o teu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte e não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte e não se cala Larga esse mala E vem morar comigo Esse é o forro ação Tropicária Tocando pra todos os corações E cotovelos apaixonados Tocando pra todos os corações Tocando pra todos os corações Tocando pra todos os corações Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu te deixar Sendo assim Vou procurar me esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Tchau e grava Tchau e grava Tchau e grava Não quero escutar O que você tem pra dizer Não dá Sei que vou sofrer Vim nos meus olhos Não foi difícil entender Eu sei Que vou te perder Sei que você vai Dizer que foi muito bom Enquanto durou Me explica meu anjo Onde foi que eu errei Meu amor Me diz como vou viver Deixando você Assim Sem motivo Sem motivo algum Fiz Fiz Muitos planos Sonhei demais Com nós dois Oh baby Fiz O sonho Sonho O sonho Blue O sonho Blue Sei que você vai Ai, lembrar dos instantes, de intenso calor eu sei Ai, no mundo meu anjo, ninguém vai te dar tanto amor Amor não for Deixa eu te amar Sei que você vai Ai, lembrar dos instantes, de intenso calor eu sei Vai, ai, no mundo meu anjo, ninguém vai te dar tanto amor Música Dance comigo esta noite Solte o corpo, movimente ao meu coração, eu vou entrar com você Nesse ritmo caliente com muita paixão Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Volução Tropicália Dance comigo esta noite E sinta na pele todo o meu calor E eu digo te amo Em todas as notas da nossa canção Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Música Há muito tempo eu quero você Nossos corpos voando, aumentando o prazer Cada passo reflete uma nova emoção Essa noite sou eu e você E a canção Dance comigo esta noite Solte o corpo, movimente ao meu coração Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Onde está você, que não vem me ver? Onde está você, vem me ver? Vem me ver, vem me ver Não consigo encontrar Já cansei de procurar Onde foi que você se escondeu Não consigo entender O motivo desse adeus O motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você, que não vem me ver? 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 Vem me ver, vem me ver Vem me ver Não consigo encontrar Já cansei de procurar Onde foi que você se escondeu Não consigo entender O motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você, que não vem me ver? Que não vem me ver Que não vem me ver Onde está você, que não vem me ver? Onde está você, vem me ver Vem me ver Não consigo encontrar Já cansei de procurar Onde foi que você se escondeu Não consigo entender o motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você que não vem me ver? Onde está você que não vem me ver? Vem me ver Vem me ver Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Você nunca é demais, meu mundo, minha paz, és meu tudo, meu viver, ou pra mim, você é mais que paixão. Você nunca é demais, meu mundo, minha paz, és meu tudo, meu viver, tudo que há de bom lembra você, vivo por te querer. É como o azul do mar, brilho do seu olhar, as minhas noites clareiam. Pra mim, você é mais que paixão. Pra mim, você é mais que paixão. Sem teu amor não dá, procure entender. Não dá pra imaginar a vida sem você. É como o azul do mar, brilho do seu olhar, as minhas noites clareiam. Pra mim, você é mais que paixão. É como o azul do mar, brilho do seu olhar, as minhas noites clareiam. Pra mim, você é mais que paixão. Pra mim, você é mais que paixão. Sem teu amor não dá, procure entender. É como o azul do mar, brilho do seu olhar, as minhas noites clareiam. Pra mim, você é mais que paixão. 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 Força de um bem.